Um golpe para ter acesso aos dados de donos de cartões de crédito está chamando a atenção das autoridades. Os bandidos induzem a pessoa a ligar para a central de atendimento do cartão, interceptam a ligação e roubam as informações. Tudo começou quando a Fátima recebeu uma ligação de alguém que se passava por atendente do banco, dizendo que o cartão dela tinha sido clonado. Se tratava de um estelionatário que pediu para confirmar algumas informações. A princípio a Fátima desconfiou, claro, e foi por isso mesmo que ela ligou para a operadora do cartão de crédito no número que aparece aqui atrás. Ela fez o contato pelo telefone fixo, só que do outro lado já estava outro bandido. Depois de passar os dados, ela foi orientada a entregar o cartão para um motoboy. Em 12 horas, a quadrilha fez compras em várias lojas. E aí começou a minha via sacra, de 28 dias, sem dormir, porque foi um valor muito alto. Foi 86 mil reais na minha conta e 20 mil reais na conta do meu marido. Após brigar muito, ela conseguiu recuperar o prejuízo. Agora, os investigadores vão tentar descobrir como a quadrilha interceptou a ligação que a Fátima fez para o banco. Casos de roubo de dados chegam com muita frequência na delegacia especializada em estelionatos na cidade de São Paulo. Normalmente a pessoa que entra em contato é uma pessoa que fala muito bem, ela imita muito bem o tipo de ligação do banco. Eles têm, inclusive, aquelas gravações, a musiquinha que fica na espera, eles simulam tudo aquilo. A orientação é não falar o número do cartão, a data de validade, o código de segurança que fica no verso e nem a senha para nenhuma atendente. E jamais entregar o cartão, mesmo que quebrado, para uma pessoa supostamente enviada pelo banco. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginava passar por uma situação dessa. Exatamente por eu ter ligado por um telefone que eu tinha no verso. Então ele não tem segurança. Não tem segurança. Não tem segurança.